Olá, minhas queridas cheirosas, tudo bem com vocês? Espero de coração que seja tudo em paz. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Portela, sou decoradora de unha, também sonei o design. Trago sempre para o canal bastante novidade. Quem me conhece sabe que o meu principal objetivo é descomplicar, tá? No vídeo passado, eu coloquei por ser informativo, informando que eu estava doente. E por esse motivo, não ia sair a técnica nova, técnica descomplica. Eu ainda estou doente, tá? Eu estou com dificuldade de qualquer um para falar. Peguei essa virose, fiquei três dias com febre alta, acima de 40 graus, base de remédio, muita dor no corpo, muita dor na garganta. Por isso que no finalzinho do informativo, eu falei para vocês se cuidarem, tá? Porque essa virose está aí, está pegando com força. Mas assim que eu tive uma melhorazinha, eu vim aqui correndo e gravar essa introdução para vocês, para poder te explicarem melhor. Eu tinha postado o vídeo que eu falei da técnica, que ia ajudar muita gente. Teve pessoas que comentaram lá, pessoas não, né? Uma pessoa só que falou assim, Ah, Andresa, mas abrir fibra com cartão já existe, usar dois tipos de pincéis também na técnica já existe. Meninas, em momento nenhum, eu falei que a técnica que eu... A técnica descomplica é uma técnica totalmente exclusiva, uma técnica minha que eu simplesmente imaginei e vou fazer. Eu falei claramente, foi mais de uma vez no vídeo, que a técnica descomplica, ela é baseada, tá? Em um misto de conhecimento, em workshop, em curso que eu já tomei, tutorial live. Então, assim, é um misto de conhecimento essa técnica. Então, eu peguei tudo que a Sneio Design utiliza, que eu utilize, e fui vendo o que de fato serve e o que de fato não serve. O que é útil e o que não é útil, tá? E criei com esse misto de conhecimento, criei essa técnica descomplica. Mas não é que o que a gente vai utilizar é exclusivamente meu. Porque se fosse uma técnica exclusiva minha, eu ia patentear, tá? Eu ia registrar lá pra provar que era minha. E eu ia chegar aqui pra vocês e falar, menina, essa técnica é minha. Como eu falo pra vocês claramente, aquela técnica de colocar o gel na unha postiça, colar na unha, depois tirar a unha postiça, dar o acabamento, aquela técnica é minha. Eu posso dizer que aquela técnica é minha. Existe sim uma técnica parecida com o molde F1, mas como a unha postiça, ela é minha, é uma técnica minha, tá bom? Se existe alguma outra manicure, Neio Design, que já fez aquela técnica, tá? Pode ser depois do meu conhecimento e eu não tenho nenhum tipo de informação de que aquela outra pessoa patenteou aquela técnica e nem fez nada do tipo. Então, quando é minha, eu chego pra vocês e falo, meninas, é minha. Mas essa técnica é um misto de conhecimento de coisas que já existem, tá certo, meninas? Então, eu peguei o que era útil, o que era não útil e o que não era útil e formei essa técnica Descomplica. Espero que fique bem claro na mente de vocês, muito bem claro, tá? Que essa técnica é uma técnica baseada em conhecimentos mistos de informação, tá bom? Pra não estar aí nos comentários falando besteira, porque conhecimento, ele não tem que ser limitado. Muitas pessoas têm essa questão. Ah, mas já existe, já existe pra você, você conhece, mas existem muitas pessoas no mundo que estão iniciando agora e que não sabem, que não conhecem, tá bom? Hoje em dia a gente tem acesso à internet, hoje em dia a gente já tem acesso à live, mas tem pessoas que não têm, você acredita isso? Que tem pessoas que moram em um local que nem luz tem, nem água potável? Existe sim, então não vamos se limitar e se privar. Então, essa técnica vai ser pra iniciantes ou pra vocês que queiram aprender e queiram saber o que de fato é útil no alugamento, o que não é, tá certo? Então, vamos deixar de conversa que eu já falei demais, mas é pra deixar bem claro pra algumas pessoas que só vêm aqui desmotivar, só vêm aqui falar coisas negativas. Eu não vou desistir, gente, não adianta, eu não vou desistir, tá? Do meu canal, eu não vou desistir de ajudar pessoas que de fato precisam de ajuda. Se você tem uma técnica aí que acha fácil, deixa aqui nos comentários, a gente vai fazer nosso grupo, a gente vai bombar, a gente vai arrasar em conhecimento, em troca de informação pra gente ter resultados maravilhosos, tá bom? Então, vamos parar de conversa aqui nos comentários negativas. Ah, já existe, é fulana, já faz problema de fulana, problema de ciclana, e eu vou ajudar aqui as minhas inscritas, as pessoas que me seguem, as pessoas que gostam sim do meu trabalho, tá bom? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Vamos começar esse vídeo com a abertura de nossa fibra. Com uma escovinha, você vai pentear a fibra pra aqueles cabelinhos que tiver um por cima do outro ficarem totalmente alinhados. Com a ajuda de uma tesoura ou alicate, você vai cortar o pedaço que você deseja. E esse cartãozinho, pode ser cartão de crédito, aqueles cartão que a gente faz raspagem de carimbo artesanal, você pode também tá pegando ele e abrindo. Faz esse movimento, com a parte do dedo você segura, com a outra parte você raspa. Por que, Andresa, você fazia com palito e hoje em dia você opta fazer com o cartão? Porque com o cartão, quando você raspa assim com força, acaba a resina da nossa fibra liberando, tá? Ela tem uma resinazinha, ela fica bem juntinha e não espalha. Como se você estivesse afinando cada vez mais ela com cada raspagem que você faz. A fibra já tá devidamente aberta, a gente agora vai pegar e vai preparar nossa unha. Eu vou fazer duas unhas aí, de tamanhos diferentes, pra você ver que pra cada tamanho de unha, a gente abre a fibra de uma maneira. Começo sempre afastando a cutícula, com a lixa comum mesmo, eu vou acertar, tá? Borda livre, deixando ela sempre redondinha, nunca deixa com ponta. Agora, você vai vir com um motor, tá? E com uma broca bem fininha pra área da cutícula. E vai tirar toda a sujeira, toda a cutícula que tem encostado ali na nossa lâmina, deixar tudo bem limpinho. Gente, não pula essa etapa, porque a preparação da unha é muito importante. Uma preparação correta evita descolamento e infiltração e dá uma durabilidade aí maravilhosa ao alongamento, tá bom? Vocês conseguem ver que eu empurrei com a espátula e mesmo assim, eu passo a lixa sobre pele, sobre bastante poeira, sujeira, cutícula. Pra você ver que só empurrando com a espátula não é, como eu posso dizer pra vocês, a única possibilidade. Você tem que sim passar a nossa espátula. E também a broca. Logo em seguida, eu venho com o mandril limpo e vou ali criando ranhuras na minha lâmina. Lembrando que a velocidade do mandril é sempre baixa. Fiz ranhuras, vou tá tirando todo o pozinho, bem limpinha, deixa bem limpo mesmo, sem nenhum excesso de pó aí, tá? Limpo a mesa de vocês, ó. Tira todo o pozinho. E logo em seguida, eu venho com o meu prime não ácido da Silks. Passo na minha lâmina. Passo na minha lâmina. Passo na minha capa base, também da Silks, tá? E vou passar em toda a unha, sem deixar encostar na área da cutícula. Eu vou ensinar também pra vocês fazer a aderência da fibra, tanto com a capa base, como com top coat. Tá? Esse vídeo tá recheado, como eu falei pra vocês, recheado de dicas, tá? Vocês que já sabem, conhecem essas dicas, maravilhoso. Pra vocês que não sabem, vocês vão aí tá fazendo técnicas maravilhosas com coisas bem simples, tá? Passa aí nas duas unhas e leva pra cabine por 30 segundos. Voltando aqui, falando dos pincéis. A gente vai utilizar dois pincéis. Um pincéis mais fino, pra tá aplicando o produto na área da cutícula. E um pincel normal, só que umas cérdulas mais alongadas. Que é pra gente tá passando o nosso gel. Ele facilita muito com as cérdulas mais alongadas, tá bom? Voltando, eu vou pegar nessa primeira unha, eu vou fazer a aderência com a capa base, o mesmo que eu usei anteriormente. E a gente também vai utilizar uma luzinha assim, mais conhecida como luz de pescador. Na verdade, é pra quem pesca aí, mas comprei na Shopee por 5 reais. Aí, eu vou passar, ó, na ponta da unha, quase do meio pra baixo, eu vou passar uma quantidade da minha capa base. Essa unha aí, meninas, vai ser uma unha curta. Então, eu vou ensinar pra vocês fazer a aplicação da fibra e qual a abertura para unhas curtas. Eu venho lá com a minha fibra, você vê que ela não abre. Eu coloco ela em cima do produto e logo em seguida ela vai se espalhando e vai se aderindo perfeitamente. Vou vir com a minha espátulazinha. Vou dar nos cantinhos uma leve apertadinhas. Ó. Você vai entender o porquê daquela LED que eu vou utilizar. E aí, ó, como essa unha é curta, eu vou seguir as paredes laterais da unha. Eu não vou abrir ela em formato de leque, porque não tem necessidade. Ó. Aplico ali bem rente-rente a minha parede lateral. Meninas, é muito simples e muito fácil de fazer, tá? E agora, eu vou vir com a minha luz de LED em cima por pouquinhos e segundos, só pra dar aquela velha segurada. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês abrirem a fibra perfeitamente e aí pede pra cliente botar a mão na cabine. Quando a cliente bota a mão na cabine, não sei se ela bate nas laterais da cabine. Muitas vezes, a cliente até é um pouquinho desastrada e a sua fibra, que você abriu perfeitamente, fica os cantos fechando ou fica toda torta. E assim, não tem nenhuma possibilidade de acontecer isso, tá? Porque você simplesmente já secou ali e você pode fazer outras unhas. E agora, eu vou aplicar a fibra nessa unha aí. Essa aí vai ser uma unha longa, tá? E eu vou fazer a aderência dela com o nosso top coat. Faço o mesmo processo com o top coat, aplico do meio pra ponta. De preferência, seria melhor um top coat mais líquido, tá? Esse da Ciclos, ele é um pouquinho mais consistente. Mas se você tiver um mais grossinho aí, você pode fazer também, sem problema algum. E olha a diferença que eu vou abrir essa unha. Essa fibra, na verdade, olha como ela fica bem resistentezinha e não fica espalhando. Eu vou fazer a aderência dela com o meu top coat e vou abrir ela em formato de leque. A outra eu abri mais fechadinha, porque é um alongamento curto. Essa daí, eu vou abrir em formato de leque, porque é um alongamento maior, tá? E ali, se precisar um pouquinho mais do top coat, a gente aplica, sem problema nenhum. Coloco uma gotinha ali em cima. Ó, vou tirar. E vou fazer tipo um lequezinho. Botar mais uma gotinha de top coat ali no canto, ó. Só um pouquinho, só pra dar aquela desidratadazinha, aquela hidratadazinha na fibra. E olha como eu tô abrindo esse alongamento. Aí, você me pergunta, Andresa, qual a diferença da fibra mais fechada e a fibra em formato de leque? Para unhas curtas, você pode botar a fibra alinhada com a parede lateral da unha. Para unhas longas, tem que ser um pouco mais aberta em formato de leque, porque quando você colocar o gel na ponta, a fibra, ela tem sempre a fechar, né? Porque ela fica um pouco mais ensopada, pesada, e ela fecha. Então, se você colocar um alongamento grande, você vai fazer a unha da clinch grande, e você simplesmente bota a unha bem ali, centralizada na parede lateral, quando você hidratar com gel a ponta, pra fazer a curvatura, ela vai fechar aquela fibra e vai ficar um formato estileto ou até bailarina. Se você quiser esse formato, você pode fazer assim. Mas se você quiser quadrada, como eu vou fazer, então, vocês têm que fazer dessa forma, abrir em formato de leque. Se for curta, segue a parede lateral da unha. Já fiz a aderência ali, tanto com top coat, quanto com gel base, tá certo? E olha a diferença. E aí, eu vou cortar. O tamanho desse, essa daí vai ser bem curtinha. Né? Deixar lá um alongamento curto. Com a tesoura maior, eu tiro o excesso. Depois, eu venho com o alicate só pra alinhar. Essa daí, eu vou tirar bem menos, né? Porque vai ser um alongamento maior. E você vê que ela fica mesmo aberta, um leque mesmo. Você já vê a diferença que dá na hora de fazer a curvatura. Acerta ali com o meu alicate. Olha como ela fica um leque mesmo, é assim mesmo, menina, que tem que ficar aberta. Porque quando você hidratar, ela vai fechar e vai ficar ali junto com a paredinha lateral pra você fazer a curvatura de vocês. Ó, eu vou voltar com o meu gel base. Porque se você observar, fica um degrauzinho entre a unha natural e a nossa fibra de vidro. E eu vou passar ali uma gotinha, só pra dar uma nivelada, não ficar desproporcional, tá? Aí, eu passo ali, tiro o excesso, que foi demais. Ó, e passo bem ali. Vocês conseguem ver que automaticamente some esse degrau e fica tudo bem certinho. E do outro lado também é a mesma coisa. Esse degrauzinho que fica aí, ó. Você vem e você dá uma passadinha com gel base. Pode ser gel base de pincel, tá? Esse da Silks eu uso aí, porque é um bondade, uma capa base, ele é bem liquidazinha. E pra aderência da fibra é maravilhoso. Aí, eu peço pra cliente levar pra cabine aí por 30 segundos, enquanto eu vou pegando o gel. O gel que eu vou fazer a curvatura, esse daí da Silks, é um gel que segura super curvatura, tá, meninas? Ele é um gel hard, mas também serve pra você fazer toda a construção da unha, caso você queira. Eu vou pegar uma quantidade dele e vou passar em toda a minha borda livre, hidratando a minha fibra, tá? E já deixando ela prontinha aí pra eu fazer a minha curvatura. Passa tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Comece a hidratar ela. Até sumir aquelas listrinhas da fibra. Peço pra que a gente vire a mãozinha, que eu vou hidratar também a parte de baixo. Você vai abrindo assim, ó. Vocês vão ver que vai hidratar melhor a parte da fibra. Você vai abrindo que o gel vai penetrando e vai hidratando. Meninas, eu já ouvi profissionais dizer que a fibra não precisa hidratar. O jeito que você passar o gel, ela já segura. Mas eu não trabalho dessa forma. Ó, bem aplicadinha. Vai vir pra cabine só por 10 segundos e vou curvar com o meu dedo. Se você tiver pinça, você também pode curvar com sua pinça, com seu alicate, tá? Tem alicate pra curvatura. Mas eu optei aí por fazer com a mão. Porque aí eu já controlo o tipo de curvatura que eu quero. Leve de pressionadas. E venho agora com a minha presilha. Meninas, a presilha na nossa fibra, como ela tá bem levinha, você bota ali, ó, no ponto zero. Segura ali no ponto zero. Tenta fixar ali no ponto zero e leva pra cabine. Porque se você botar muito na ponta, ela vai curvar. Aí você vai levar pra cabine por cerca de 60 segundos. Enquanto eu vou fazer a outra que vai ser um pouco mais longa. Faça o mesmo processo. Com o mesmo gel, comece a hidratar a minha fibra. Vocês vão perceber que como eu vou hidratando, ela vai simplesmente dando mais uma fechada. Se eu colocasse ela rente, rente com a parede lateral, essa unha ia ficar muito, mas muito fina. E não ia ficar, dá pra me fazer a unha quadrada. Peço pra que a gente também virar o dedo pra baixo. E vou hidratar a fibra na parte de baixo também. Meninas, só um pouquinho assim, fonhê, porque ainda tô me recuperando, tá? Tá sendo muito difícil narrar esse vídeo. Por conta da falta de ar e tudo mais. Mas pro que eu tava, eu tô bem, mas bem melhor mesmo. E faço a hidratação da fibra também na parte de baixo, como eu fiz no outro alongamento. Vou abrindo pra o gel penetrar. Vou levar pra cabine da mesma forma, por 10 segundinhos. Que o gel da Silks, na minha cabine, é 10 segundos pra fazer a pré-curvatura. E vou com a mão também. Vou colocar minha presilha ali no ponto zero. Dou uma leve pressionada, cabine 60 segundos pra segurar bastante aí essa curvatura. Agora sim, a gente vai utilizar, não vou usar o mesmo gel da curvatura. Vou usar da mesma marca, só que esse é um gel construtor. Da Silks também, porque ele tem uma cor muito natural. Poderia fazer a construção toda com outro gel, sim. Mas esse daí é um pouquinho mais claro. E ele vai ficar um aspecto ainda mais natural. Depois eu vou ensinar vocês fazendo com a borda camuflada, tá? Eu pego uma pequena quantidade de gel. Passo ali. No meio, centralizando o ponto de tensão. No meio da unha. E agora eu vou vir com aquela dica maravilhosa que eu falei com vocês. Que é o pincel mais fino pra trabalhar a área da cutícula e as paredes laterais. Vocês vão ver como é maravilhoso. Pego ali, menino, o pincel mais fininho. E vou ali, ó, espalhando. Eu vou te dizer pra vocês vários benefícios de utilizar um pincel mais fino. Primeiro, se você estivesse usando outro pincel, quando você fosse fazer isso, você iria encostar na área da cutícula. Aparecer um pincel mais largo, pincel mais pesado, tá? E um pincel, como eu posso dizer ali, mais largo, mais pesado. E não tem como, ele ia encostar na área da cutícula porque ele não é fino. E esse pincel aí, vocês conseguem levar na área da cutícula. Ele é um pincel mais leve porque tem menos cédula, ele é um pincel bem fininho. E você não arrasta ali o gel. Você só distribui ele do jeito certinho. Porque o pincel pesado, com mais cédulas, o que é que vai acontecer? Ele simplesmente vai arrastar. Você tem que ter uma mãozinha bem leve pra depositar e não fazer buracos. E esse pincel, não, ele simplesmente, você arrasta ele aí, ó. E ele vai indo pra onde você deseja. Olha como fica a área da cutícula, não encosta. A área ali, próxima da cutícula, fica bem niveladinha, bem certinha. Você consegue trabalhar tranquilamente. E outro fator mais importante de você usar também pincéis mais finos, é que corre menos risco de o gel escorrer. Como assim, Andresa? Porque você tá arrastando com bastante leveza. E não tá levando muito pincel pra próxima cutícula. Muito gel, desculpa, pra próxima cutícula. Tá levando uma quantidade muito pouca. E aí, já está prontíssimo. Tá? A gente vai levar pra cabine só por 20 segundinhos pra voltar nossa presilha. Outra coisa que eu vou falar com você, mas eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, tá? Pra vocês poderem entender a respeito da curratura. Bota a presilha e depois eu finalizo o total por um minuto. E agora a gente vai estruturar a parte de baixo. Você percebeu que na parte de cima eu coloquei bem pouco gel. O ponto de tensão tá ali, mas tá bem pouco evidenciado. Não tá aquele ponto de tensão bem exagerado, não. Mas eu vou estruturar essa unha na parte de baixo. Coloco uma pequena quantidade de gel, fazendo um degrauzinho ali. Pra ficar estruturada a parte de baixo. Aí, vou ter a certeza que por mais que esse alongamento esteja super slim, super fino. Ele não vai quebrar. Ele não vai trincar. Porque ele tá estruturado tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá bom? E eu vou pedir pra cliente agora finalizar o total com a presilha por um minuto. Alongamento já pronto. A outra unha, meninas, eu fiz da mesma forma. Não precisou gravar pra você colocando, porque eu já detalhei bastante aí. Pra começar o lixamento, começo lixando a borda livre e a parede lateral. Não tem muita coisa pra lixar aí não, viu, meninas? Olha a outra unha, como eu já estruturei ela, já fiz a aplicação. E é muito, 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 muito simples e muito fácil. Acerta bem que a gente vai começar agora o nosso lixamento com as nossas brocas. A gente só vai fazer só isso mesmo com a nossa lixa manual. Tem muita pouca coisa pra lixar. Tem com a broquinha de cerâmica, ela é mais abrasiva, ó. Lixa muito rápido. Aí vocês veem, meninas, que tá tudo bem envelado. Tudo bem facinho aí, ó. Vocês conseguem ver que quase não tem o que lixar. Começando ali, ó, minha curvatura com a minha broca também. Evidenciando minha curvatura. Já lixei aquele dedo, vou pro próximo. Imagina aí se eu tivesse fazendo a mão inteira. A rapidez que eu não ia fazer esse lixamento. Eu ia fazer esse lixamento aí em 10 minutos. Tá? Ou menos. Consegue ver que é muito simples, muito fácil. Essa broca aí, essa lixa, na verdade, tá de uma velocidade alta, tá, meninas? Muito rápido de fazer, muito simples. Porque eu não coloquei muito gel, então não tem onde o que tirar. Troco a lixa e vou com a lixa mais fina pra trabalhar a área da cutícula. Ó, eu sei que minha luz tá estourando um pouco, meninas, que eu levantei o alongamento e encostou bem no flash. Mas eu acho que tá dando pra vocês terem noção. Eu vou trabalhar ali a área da cutícula, deixar bem limpinha pra meu top coat ultrapassar. Ó, consegue ver a rapidez, meninas, disso? Porque se eu colocasse muito gel, eu fizesse aquele mondrongo. Olha o tempo que eu ia perder lixando, olha o tempo que eu ia perder tentando nivelar. Aí eu tô vindo aí, ó. Só pra finalizar e dar um acabamento. Vê um rapidinho com minha lixa manual. Gente, é muito rápido. A rapidez de... O segredo é, o que pouco você coloca, pouco você se tira. Se você coloca muito gel, muito gel você tem que tirar. Tá? Se tem que ficar, digamos, 50% de gel no alongamento, você vai colocar 100% pra quê? Pra ter que tirar 50? Não, coloca 60%, tira 10%, coloca 55% pra tirar 5%, entendeu? Então, essa técnica aí descomplica que é o essencial. Não precisa você colocar muito gel. Eu sei que muitos profissionais trabalham colocando mondrongo de gel, um quilo de gel na unha, mas a maioria das vezes tem parceria com gés. A gente aqui não tem parceria com essas coisas. E mesmo se tivesse, eu não tava aqui pra... Pra colocar muito gel, senão eu vou perder muito tempo na hora de remover. Eu já vi profissionais falando, gente, eu não tô aqui pra citar nomes, que se garante no motor. Ah, eu me garanto no motor. E que trabalha com controle de produto, porque não se garante no motor. Gente, de que adianta você se garantir no motor? Se você não se garante no principal, que é o controle de produto, pra economia de produto, pra agilidade mesa. E outra coisa, se acontecer de seu motor quebrar no meio do lixamento, ou no início do alongamento, o que é que você vai fazer? Você vai tirar aquele mondrongo de gel como? Vai tirar aquele quilo de gel na mão, na lixa manual? E aí? O que é que vai acontecer? Aí vai chegar e vai dizer, ah, você tem que ter dois motores? Quem tá iniciando agora? Motor é caro. Motor não é dinheiro, não tá um real no mercado, não dá dois reais. Motor tá acima de duzentos e poucos reais no motor médio. Porque se for um motor bom, da Beltec, oitocentos, novecentos reais. Então, assim, não adianta a gente se garantir em algo que a gente pode quebrar a cara futuramente. Então, assim, trabalhar com controle de produto, já aconteceu comigo de meu motor quebrar no meio do alongamento e eu ter que fazer. E eu tinha dois, tá? E os dois ficou ruim. Parece que a cliente tava pesada, não sei o que foi que aconteceu, que os dois deu defeito. Com meu esposo tentando consertar ali o motor na hora e eu lixando na mão. Quando ele terminei de consertar o motor, eu terminei de fazer o lixamento. Porque eu não vou ficar de braços cruzados esperando, entendeu? Então, trabalha dessa forma. Controle de produto, economia de produto, tá? E é também redução em tempo e mesa. Olha esse alongamento como tá super natural. Tá curvado, tá? Olha a diferença da abertura de fibra pra cada tipo de tamanho de alongamento. O resultado final, menina, é esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E compartilha o vídeo com as clicas cheiradas de vocês. Agradeço muito a colaboração de vocês por esse canal tá crescendo de uma forma, assim, maravilhosa. Conto com vocês, tá? Pra tá aí contribuindo pro crescimento e babem nesse alongamento. Simples, natural, tá bom? E eu vou vir depois com bordas camufladas pra você ver como dá pra ficar ainda mais natural esse tipo de alongamento. Beijo, minha chuca, se cuidem, tá? É desejo aí bastante melhoras pra mim pra trazer mais vídeos aqui maravilhosos pro canal. Fique com Deus e bye! E aí E aí E aí Obrigado.